Olá, meu querido irmão, minha amada irmã. Hoje, dia 28 de agosto, já chegamos ao 12º dia da nossa quaresma de São Miguel Arcanjo. Iniciamos mais este dia de oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A nossa intenção especial de oração hoje é pelo sem teto e, para isso, nós vamos ler a passagem de Isaías, capítulo 57, versículo 8. E ela nos diz, Ora, não é partilhar teu alimento com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu e sem teto que encontraste e não recusar tua ajuda ao próximo? Então, que nós possamos ajudar essas pessoas que não têm um lar para morar, que moram na rua, que às vezes passam frio, fome, que não têm um lugar para se abrigar, que quando chove ficam molhados, que estão lá com seus filhos pequenos. Então, que nós possamos também saber estender as nossas mãos a essas pessoas que não têm onde morar. Que se nós pudermos ajudá-las, que nós possamos ajudá-las com bens materiais, com roupa, com comida, com ajuda. E que se nós pudermos também doar a elas um pouco do nosso tempo, rezar com elas, dar um abraço, um sorriso, conversar um pouco, estar juntos. Existe a pastoral do sem teto, dos moradores de rua. Então, se você tiver a oportunidade um dia de participar, né, desse momento que ele sai nas ruas para levar comida, levar roupa para quem mora na rua, é uma experiência maravilhosa. E que nós possamos pedir a intercessão de São Miguel Arcanjo por todas as pessoas que moram nas ruas com suas famílias, que não têm um lar para morar. Façamos juntos a oração de São Miguel Arcanjo, a oração para todos os dias desta Quaresma de São Miguel. E ao iniciarmos essa oração, eu peço que você feche os seus olhos neste momento e coloque nos braços de São Miguel Arcanjo, nas asas desse poderoso anjo, o seu pedido especial, a intenção pela qual você reza esta Quaresma de São Miguel, o milagre que você precisa alcançar, a intenção pela qual você pede para que ele leve o seu pedido e que ele lute pelo seu pedido, lute na batalha espiritual para que você possa alcançar este pedido dos braços de nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus Pai, pela intercessão do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus, Sacratíssimo Coração de Jesus, Sacratíssimo Coração de Jesus, Ladainha de São Miguel Arcanjo, Senhor, tem de piedade de nós, Jesus Cristo, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Jesus Cristo, ouvi-nos, Jesus Cristo, atendei-nos, Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós, Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós, Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós, Trindade Santa, que sois o único Deus, tem de piedade de nós, Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós, São Miguel, rogai por nós, São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós, São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós, São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós, São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós, São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós, São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós, São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós, São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós, São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós, São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós, São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós, São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós, São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós, São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós, São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós, São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós, São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós, São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós, São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós, São Miguel, nosso advogado, rogai por nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor, rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas, amém. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a ajuntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade, vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos, amém. Consagração. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo de vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou o miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. recordai-vos de que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e a minha Mãe Maria Santíssima, obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória, amém. Encerremos com a oração do Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. São Miguel Arcanjo, defendê-nos no combate, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém.